e aí eu vou ficar lá embaixo de 12 eu não sei que eu vou entrar na partida três escadas ali atrás do caminhão dois e o joelho ficou de freio o joelho e vini ruxou a gente vai ficar mano claro que eu tenho primeira partida filho direito não vi ninguém ainda não os carros lá tem um cara aqui de cima frente da garagem Ah, tá. Deixa eu vir o Dom ruxadão. Tô de urso. Tem visão de todos. Fak, tem um lá embaixo ainda. Tem só um. Tem visão de só um. Cuidado que o Fak daqui a pouco tá na nossa costa aí. Ah, nem ferrando. Fak pra flanquear eu nunca vi, mano. Tu não vê. Ó, o Turzinha aqui. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Caraca, ele é muito bom. Ah, tu ruxou, meu. Ah, ele não veio lá de BFG. Ó, com o Jordan 2. Ah, não. O BFG falou que queria matar ele e matou. Tu sabe que é o trem do ruxadão, Turzinha. Moleque, tu veio lá do Fak. Cuidado, Fak. Tu veio lá de Beverly Hills pra me matar, cara. Ah, não, mano. Me mole. Opa, dei capa, moeu. Eita. Moleque, vou nerdar, vou nerdar, vou nerdar. Tá aquecendo, tá aquecendo. Vou nerdar, vou nerdar. Tá esquentando ainda. Acaba nerdar. Acaba nerdar. Alguém do time. Ô, Turzinha. Oi. Tem gel, tem gel. Eu não escutei. Não, é que eu tava dando tiro na cara da direita. Tem gel, viu? Eu pulo. Tem, Vini. Aí, na hora que eu der um tiro, eu vou ter pulado. Deve ter abafado o som. Esquerda, eu não vi ninguém ainda, não. Cobriu uma fórmula de matar o Turzinha. Quando ele atirou, eu vou chutar. Tirou nele, não. Tirou nele, não. Deixa ele vazar. Pronto, pronto, pronto. Cuidado que o Fak tem... O Fak tem que tá flanqueado aí. O Fak tem que tá flanqueado aí. Tão os quatro ali, mano. Ó, pulou um, pulou um. Um avançou. Quem avançou que eu não vi? Tô contigo. Boa, então vem. Tem um tirinho? Deitei? Eita. Vem pro gel, vem pro gel. Eita, maluco. Não vi. Eu acabei nerdar. Agora eu entendi o nerdar dele, mano. Virou um homem-aranha, mano. Caraca, não cheguei ninguém quando eu ouvi, tava tudo no fundo da casa. Moleque, da hora que vocês acharam, eu dei capi todo mundo. Mano, eu achei que os caras iam nerdar, mas esse bicho ele já me aranha, velho. Credo, mano. Jogou muito, jogou muito, Gelli. Caraca, mano. Gelli fez o bait, ali os caras feiam tudo... Golinhoão. Ó, um estacionamento. Aê, aê, caraca. Deixa ele, ó. Já me finalizou aqui, já, mano. Que isso. Ó, tem outro aqui. Tem um na direita, ali, no... Ó, a gente tá vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui comigo, assim. Amelio, boladão, vou matar esse cara aqui. O mesmo. Tá muito meado no gelo daqui. Gel, gel, gel! Boa. Dá um bochana, Tuzinho. Confio, Will. Mano, tem um cara que não me larga aqui pra me marcar, mano. É isso. Bora, bora, bora. Bora, tira, não atira. Não atira, não atira, não atira. Acabou. Só um gelo, só vale um gelo. Boom, boom! Ah, um gelo, aê. Vem, vem, vem. Tá, vai, vai. Ó, rapaz, essa mira gruda em mim e já era. Se grudar em minha mira, eu vou atirar. Oh! Caraca! Oh, cara, mano! O que é isso, ele rushou? O que é isso, Tuzinho? O que é isso, Tuzinho? Ah, ele rushou, mano! O que é isso? O que é isso? Matou uma molequinha. O Will tá silenciado. O Will tá silenciado. O Will tá silenciado. Eu não escuto o passeio dele, não. É o passeio da tartaruga, rapaz. Tá maluco, filho. Eu achei que tinha bugado em um lado. Eu também achei, ele ficou parado. Eu não escutei, não escutei. Não, calmou, pô. Minha mão tá gelada, tá aquecendo. Caraca, mano. Eu abri um pixel, eu tomei capa, velho. Ó, a direita tem. Ei, tá, é, calma aí, calma aí. Ele atrapou tudo vindo aqui, ó. Tudo direito pelo que eu vi lá, hein. Ó, tem um na esquerda. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Ah, tem um na esquerdinha aqui me arranjando, cara. Qual foi, qual foi a esquerdinha? Brota aqui, brota aqui, isso tem um na esquerdinha aqui. Olha que sapato tá rindo de mim ainda, mano. Ah, pé de pé. Opa, dei capa lá, dei capa lá. Colocou o gel no aberto. Ah, mano. Ainda não consigo, ainda não consigo. Calma, 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 calma. Ainda não consigo pular janela, mano. É foda, mano. Ai, credo. Ah, não, 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 não. Eu também fosta, mano. Eu também, mais um. Eu também, mais um. Eu também, mais um, mano. Ah, eu também, mais um, mano. Ah, mano. Vini, vem comigo, Vini. Só tem um em piano. Eu fui, pô. Eu tomei costa, véi. Aí, sai isso. E aí, Jorda, manda o trono aí agora, Jorda. Manda o trono aí agora, Jorda. Cadê o trono, Jorda? Caraca, eu não acredito. Leibó de safado. Leibó de psicopata, filho. Mano, o Leibó me matou pelo buraquinho das caixas. Eu tô ouvindo o retorno de algum lugar, cara. Não sei de onde quer, não, mano. Eu tava com o mapa aberto aqui. O resultado aberto eu vi quem é que era o meu adversário. Ó, na minha direita aqui tem um. Dois aqui na minha direita. Tô me ruchando já. Vai com calma aí. Sai daí, vai. Sai daí, vai. Sai daí, vai. Vai tomar. Não cheio lá. Não cheio. Ah, tem moleque mentiroso, mano. Dois me ruchando. Eu cheio lá uma bala aqui, mano. Já dei uma bala no Turzin. Ah, Turzin. Ah, eu não vi ele, mano. Não vi ele, cara. Turzin tá miado. Caralho, eu trouxe o gel. Hum, cadê o Jorno? Não tem. Você já tá trilhões, mano. A minha tá no outro. Só tomou. Mada o trono, Jorna. Cadê o trono, Jorna? Start a live aqui. Já quatro a um. Opa. Ó, ó a timidez, os quatro com comunicação. Eita, eita. Eita, eita. Ah, mano. Eu tenho entendendo não, mano. Nem comunicação tem. Bora, eu, bora, eu. Ah, eu paro. Tudo aqui embaixo de Al. Faz tiro pras costas, Guilherme. Faz tiro pras costas. Não tô tomado aí. Faz tiro aí, faz tiro aí. Que eu não vou tomar não, relaxo. Ah, não, não, não. Quem ia ser costinha aí já? Caraca, mano. Tá em cima da casa aí, meu boy. De Alpe. De Alpe? Tá de Alpe. Tem certeza? Ó, o Vini tá em escada. Viu? Nosso time nem sabe. Deixa ele vir um tiro. E aí, viu? E aí? Cadê o cara que tá nas minhas costas, mano? Tá de cara 98. Tá de cara 98. Calma aí. Olha, moleque. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara aí, boy. Tá na esquerda, ele, boy. Caraca, quem é o nerd me tirando costas? Pedi pra ele tirar. Pedi pra ele tirar. Tirou, tirou, tirou. Mas beleza. Manda um salve no... Ó, não sei lá. Beleza, beleza. Eu vou mandar pegui pra pegui. Ah, deu um refile. Ah, mano, o Turzinho foi tirando. O cara pegou o R1. Eu mandei pedido pra tudo, que corre. Ah, não. Ah, não. Turzinho. Oi. Tu foi dar tiro no braço? Não. Não. Na real, mano, na hora que eu vi tu na minha frente, falei, ferrou. Dei dois tiros e matei. Meu Deus, penei muito. Comprando dois também aí, Turzinho. Alguém quer alguma coisa? Tu. A gente falou que não podia dar a mulher. O GN, a boa é o GN. Bora, Will. Vou te seguir. Muita fé. Leon, Leon, Leon. Ai, dropei gelo aqui. Vini, vamos virar jogo, Vini. Bora, bora, Will. Bora, Will. Tu acredita? Tu acredita? Eu acredito, mano. Eu não, eu não. Ah, mano, então é foda, velho. Aí, fudeu. Ah, não tô pulando janela de novo, mano. Que parada é essa, doido? Costa, costa, costa. Tô contigo. E que isso? Ah, não. Os caras estão meidando em cima da casa. Só pode, velho. Vem, 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 vem. Esse aqui ninguém sabe. Ah, não, eu não consigo ir pela janela, que merda. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tem um cara aqui debaixo dessa casa, ó. Não, juro, 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 juro. Fudeiro. Não, eu até me desestabilizei, irmão. Até desestabilizei, Fax. É aquele que você farmei ferrando. Chele. Não, 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 não. Sai, Fax, sai, Fax, sai, Fax, sai, Fax. Já era, já era. Caraca. Deu, 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 deu. Pô, o cara não reagiu, pô. Reagiu no soco, fiquei em choque. Só o Fax, só vê o Fax desse tipo de jogada, mano. Direito eu tô olhando. Esquerda passou, direita eu não tô passando ninguém. Ah, ó. Olha lá, nerdando na cara. Ó, o Vini tá lá atrás, ó. Também não viu passar ninguém. O Vini tá lá atrás ainda. Dois esquerda. Bora, le boy. O formulador, meu Deus. Opa, tô indo aqui atrás com o garoto, calma aí. O formulador, ó, o formulador pulgando, mano. Meu Deus. Mano, deve ter um Costa, Vini. Ó, ó, aqui no esquivinho, ó. Caraca, já deitou o Jordan assim mesmo? Meu Deus, véi. Ah, o... O Vini nunca morre, mano. Caralho, caralho. Cadê o Fax? Mano, não, não. Pô, tropa, não acredito não, mano. Três aqui, cara. Só as coisas tem o turzinho, já era. Toma o capão, credo. Eita, le boy, toma o capo. Deita a um, dois tiros. Dei capa, dei capa, dei capa, Leandro, dei capa. Deu capa não, tá full line. Caraca, não contou, mano. Eita, 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 eita. Já foi levei. Le boy, você... Vai, Will, confia, meu mano. Tá no gelo da esquerda, gelo da esquerda. Rushou. Ó, onde cor é o gelo dele? Vermelho, sua esquerda. Esse aí. É vermelho ou branco? Não, o dele é branco, mas ele tá no gelo vermelho, entendeu? Esse aí tá tudo. Ah, isso! 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 Fica feliz que é difícil me matar no soco mesmo, Fax. Mais um, mais um, mais um, mais um! Não fui, mano. Caraca, bugado. Bora, tropa, bora, tropa. Basta muito atrás, tropa. Ele ficou no sol que eu te estabilizei, mano. Porra, cara. Sai, Turzin, sai, 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 Turzin. Vem cá, panela, vem cá, panela. Tem um aqui comigo, direita. Ah, Turzin, ah, não. Dei um tiro no Turzin. Fiquei vergonha. Ficou quanto de vida, meu filho? No capa, quanto eu te dei? Eu tomei o tiro do Turzin também, pô. Fiquei com sete de vida por aí. Ah, mano, travou. Decapa nos dois. Um de azul e no outro. Ah, os dois tá full life. Mentira, o Baika não. O Baika não tá, não. O Baika não tá, não. É isso, tropa. Pregrença! Tchau, tchau. 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 E aí